Eu vejo assim que a técnica da Invex, ela é ousada e se ela tem lá... Uma das metas da Invex é a autodesperdicidade, mas daqui a algum tempo as consciências que vão começar a renascer já vão estar melhores, os cursos intermissíveis delas foram melhores que os nossos, e eu vejo que a tendência é galgar níveis evolutivos maiores num processo de ousadia evolutiva, ousadia cosmoética. Então, se hoje uma das metas do Invex é a autodesperdicidade, talvez amanhã seja com sexo livre, daqui a algum tempo, o teleguiamento autocrítico, de uma maneira lógico, planejada. Nós estamos vivendo uma época de aceleração de tudo, inclusive da evolução. Então, eu vejo isso como uma possibilidade, ainda um pouco teórica, mas é uma hipótese. Daqui a algum tempo, quem sabe? Ah, boa, né? Que é o estágio antes do evoluciólogo, né? Sim, e só complementando, eu vejo que todos nós vamos passar pela evoluciólogia e pela serenologia. Então, o aplicante da técnica da Invex, se daqui a três vidas ele ainda estiver aplicando a técnica da Invex, por que não? Vai depender dele. E aí, vamos lá.